Esta é a quarta fase da operação Registro Espúrio. 16 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão foram cumpridos em Anápolis, Goiânia, Brasília, São Paulo e Londrina. O objetivo é apurar o desvio de 9 milhões de reais da conta especial de emprego e salário do Ministério do Trabalho. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Um deles contra o ex-superintendente regional do trabalho, Degmar Pereira. A defesa tentou minimizar os fatos. Para o advogado do partido, Degmar Pereira, que hoje é candidato a deputado estadual, estaria sendo apenas vítima de uma perseguição política. Nós cremos numa perseguição política dos seus adversários, de outros no âmbito nacional, né? Porque o partido dele é referente às funções que eles empregam dentro do direito do trabalho, do Ministério do Trabalho. E ele respondeu com serenidade, cedeu senhas de celular que foi solicitado. Por volta de meio dia, Degmar deixou o prédio com destino à sede da Polícia Federal em Goiânia para prestar depoimento.